São seus olhos, sua boca em você O que me atrai Será seu beijo que me deixa louco Ou o carinho que você me faz Pode ser, quando a gente ama não vemos defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo for a vez Eu olho pra você e na hora fico assim Como o que tem das corações Batendo dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto dele vem seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Pode ser, quando a gente ama não vemos defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você e na hora fico assim Como o que tem das corações Batendo dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto dele vem seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz